E o Shop News chega até o Motel Lareira, que foi totalmente reformado especialmente pra você. Aqui tem 50 suítes que se dividem em 6 categorias. Tem a Zafira, a Rubi, a Maravilha, a Executiva, Consauna, a Esmeralda e a Diamante. Todas elas, cada uma tem o seu diferencial e uma decoração diferente. Essa daqui que você tá vendo é a Diamante, que tem hidromassagem também, tem decoração diferenciada, é super ampla e confortável. E olha que bacana, de segunda a quinta, no período de 12 horas, você escolhendo o período de 12 horas, o café da manhã ou o almoço ou então o chá da tarde ou as porções à noite vão ser cortesia pra você. Muito legal, né? Eles aceitam todos os cartões também, tá? E tudo isso é preparado nessa cozinha maravilhosa que você tá vendo. Tudo com muito capricho e com muita higiene, tá? E o cardápio também é super elaborado. Anota o endereço. Fica aqui no quilômetro 4 da rodovia Suzano Ribeirão Pires, em Suzano. O telefone 4746-1242, Motel Lareira. Conforto, bom gosto e descrição.